Estou te transferindo para o atendente Ah, e a gente está agravando essa ligação Fazendo Se precisar, é só fazer o pedido dela Já estou te transferindo Boa noite, você fala com a Mayla Isso Ô Mayla, seu marido está transando com o cachorro de novo Só um minutinho, moça Moça Pois não Eu gostaria de saber Que promoções tem disponível para o número do meu celular Porque eu estou sem promoção nenhuma Quando eu coloco crédito Ô Mayla, o travesti que você saiu ontem Está querendo receber lá fora, lá com seu marido O travesti que quer receber lá fora Caramba, que vergonha Eu não ganho com esse moleque na minha vida Ai, caralho, eu só fui foda Mas... Tchau